Hora do recado do telespectador. Ah, Gabigol, coloca pra mim aí o... Eu ia pedir parabéns, parabéns por quê, né? Parabéns, não? Hã? Não, pô, mandar um abraço pra dona Zizinha, mãe do Yusirley, que me chama de amor, que eu falei que não me ama é nada, mãe do Cezinha também, Yusirley. Dona Zizinha, disse ela que eu tava todo serelepe aqui na sexta-feira, ela mônia dançando, eu tava? Dancei demais, né? Foi só eu que dancei, não, o Tiz também dançou. Um beijo pra dona Zizinha, um beijo pro Yusirley. Eu te amo, meu amor. Que? Amor o quê? Chama de amor e não ama? Ah, Yusirley, vem comigo aqui, ó. Ah, não, aí mexeu com o meu coração. É como... Rapaz... Já falaram ponto fraco, lá, mãe do... É isso aqui, ó. Boa tarde, Nico, aqui é a Juliana, que, por sinal, é o nome da minha filha, né? Né, ela, não. Minha filha fala, oi, pai. Olha, Juliana, mãe. Minha filha chamar de Nico. Que conversa é essa? Chama o seu pai pelo nome? Boa tarde, Nico, aqui é a Juliana. Bora almoçar? Ah, sexta-feira vocês ganharam uma dessa, né? Que apresentador trouxe, não foi? Sim. É. Tava boa, mas ninguém desceu aqui pra agradecer ao vivo, ó. Ao vivar, se descer aqui. É, audiência, desculpa atrapalhar o jornal. Só agradecer o nosso apresentador. Ele é feijoada aqui. Ah, que era... É, eu quero até agradecer também quem conseguiu lavar a panela, deixar tudo limpinho pra mim, valeu? Ficou muito bom. É, deixaram lá a panela no chão, Lamonier. Toda suja. É verdade, miguinho. É verdade, miguinho, né? Próxima! Nosso Deus! Volta lá, anterior. Feijoada. Próxima! Você não gosta, não? Tropeiro. Boa tarde, Nico. Bora! Um arroz com tudo dentro. Aqui é arroz, né? É o arroz carreteiro? Chegaram tropeiros? Se é arroz? Vocês estão vendo mais de perto aí. Arroz com tudo dentro. Vem, Lamonier. Aí sim, hein? É a Júcia Aquila. Lá do Trevo. Oi, Júcia Aquila! Bora! Próxima! Boa tarde! Balanço geral. Meu de todos os dias. Viu falar o pão nosso cada dia? É uma oração que a gente faz, não é? É, é o tal do alimento sagrado. Também é audiência sagrada lá. Boa tarde, Balanço geral. Meu de todos os dias. Essa é a minha vizinha, amiga Rose. Residimos no bairro Vila Isa. Mande abraço e beijo pra ela. Ela é uma pessoa maravilhosa que amo no mundo. Nico, amamos você e o Lamonier. Por que amamos eu e o Lamonier? Que amo ela. Para, Lamonier. Que amo. Ninguém te ama não, Lamonier. Essa menina ganhou quanto pra escrever isso? Deixa eu ver de novo. Nico, amamos você e o Lamonier. Você são top demais, sou. Balança pra nós de Shakira, seu lindo. Seu lindo. É mesmo, ela pode falar que te ama, Lamonier. Me chamou de lindo. Obrigado, viu, Marcinho? Um beijo pra você. Beijo pra Rose. Depois nós vamos tomar. Lá na Vila Isa tem caldo de cana e pastel. Bom, bom no mundo. Um beijo pra vocês.